Eu queria saber a sua opinião. O que o senhor acha dessa forma que o PT escolheu para manifestar a sua oposição? Seria essa a oposição que se chama de oposição consciente, de oposição madura, ou é realmente uma provocação do PT o governo paralelo? Muito bem. Eu queria inicialmente algumas ressalvas ao comentário que alguns dos senhores presentes aqui à nossa mesa fizeram. Bom, o primeiro comentário é sobre o que o deputado do PT disse e citou acerca de o erro de ser comparada à sociedade organizada, sociedade humana, que existe sociedade das formigas, existe sociedade dos térmites, mas vamos falar das abelhas, vamos falar da sociedade humana. E é que nós, pelo menos, temos a impressão que conhecemos melhor. Pois bem, a comparação da sociedade humana com o organismo humano não foi feita por mim. Eu jamais a defendi. Aliás, o filósofo que fez isso foi Spencer. E o fez de uma forma reacionária com a qual eu não concordo. Em nenhum pronunciamento eu jamais disse que deveria ser comparado o procedimento da sociedade humana como um todo ao comportamento de um organismo. E eu conheço os organismos vivos. Eu não preciso de assessores que me ensinem como eles funcionam. Muito bem. Agora, prossegamos na análise. Eu quero só dizer que eu nunca disse isso, para deixar bem claro. Mas, quando eu falei de ordem, ainda respondendo a questão que eu não quis fazer à parte. A ordem não é uma expressão no vazio. Na verdade, não existe, eu queria insistir aqui com o interlocutor, nenhuma forma de atividade neste planeta, nenhuma forma de atividade humana, que não exija para que essa mesma atividade chegue ao seu fim princípio, que não exija a ordem. Eu dou alguns exemplos aos senhores para deixar bem claro o que eu quero dizer com ordem. Imaginem que neste programa aqui, onde há um tempo determinado, para que cada um fale, daqui a pouco as pessoas, uma a cada instante, entrassem no meio do assunto, no meio do pronunciamento da outra, e seria um caos, seria um turbilhão de ideias. Quando eu falo de ordem, eu quero dizer que uma coisa seja feita do modo como ela devia ser feita. A educação nesse país é um caos. Eu dou alguns exemplos para deixar bem claro o que eu quero dizer com ordem. Nas universidades, e esse é um modelo preconizado pelo partido, partido dos trabalhadores, pelo menos é um modelo a que tenho feito alusão em muitos pronunciamentos, e se não for, que me corrijam, eu vejo que são feitas eleições, por exemplo, para se eleger um diretor de um departamento de bioquímica numa universidade. E dessa eleição participam pessoas sem nenhum preparo específico sobre aquele tema. Por exemplo, a pessoa, o cidadão que eu respeito, como eu, que limpo o quadro, o cidadão que serve o café, são seres humanos como nós, mas não entendem nada de bioquímica. Quando todas essas pessoas votam para um cargo técnico, o resultado é desastroso, cai a qualidade do ensino, e chamar isso de democracia, perdoe-me, é ignorância específica do que quer dizer essa palavra. O deputado Milton Temer não está concordando com isso não. Mas ele falará depois. Eu estou apenas me defendendo aqui, né, da ordem vazia. Não é ordem vazia. Eu quero, eu não aceito, por exemplo, que o indivíduo seja chamado para fazer um pronunciamento... Ele está anotando tudo ali. Sem dúvida, eu não anotei. Fala do que me lembra. E que algumas pessoas no meio do pronunciamento se levantem e comecem a atacar aquele que está falando. Isso é um procedimento. E aqui não vai nenhum elogio ao seu candidato, à sua excelência, presidente... A parte é democrática. É, lógico. A parte é democrática. Lógico, lógico. Não, não, eu só estou dizendo que não é elogio. Eu não estou elogiando o presidente eleito, de forma nenhuma. Estou apenas dizendo que, certa feita, eu já passei por isso. Eu estou falando numa assembleia, o indivíduo se levanta, começa de modo deselegante a fazer ataques. E daqui a pouco eu pergunto assim, o senhor me parece um líder do PT. E diz, eu sou um líder do PT. Eu digo, puxa, mas essas considerações não podiam ser feitas de modo mais ordeiro, com um pouco mais de respeito, pelo menos pela pessoa que fala? É essa a minha tese. Quando eu falo em ordem, eu me refiro a isto só. Eu não disse que as pessoas não tenham o direito de falar. Eu não disse que não deva haver oposição, porque ela é legítima. Ela faz parte de qualquer sociedade organizada. Respondendo a última questão, que é a questão do... E aqui eu elogio a sua análise histórica bem feita. O senhor esqueceu da mulher na Calpurnia, só daquela questão. Eu estava esperando do lado aqui, de César. Mas bem, da história da civilização. É, o senhor só não disse o nome. Eu estava esperando a dona Calpurnia. Não ouvia os conselhos da mulher na Calpurnia. É, não ouvia da Calpurnia. Se eu ouvisse, não tinha morrido. Provavelmente. E um dos assessores mais espertos dele, que era o próprio Brutus, foi aquele que homologou o homicídio. Deixa eu só terminar. Até tu. É, Brutus. Porque tu, Brutus Filimi. Então, no que conserta o governo paralelo, eu queria também chamar a atenção para uma autoridade eminente... Olha, mas hoje o deputado Milton Temer não interrompeu o senhor nenhuma vez. Não, nem eu que interrompeu. Não, porque o senhor está falando que o pessoal do PT faz isso. Não, não disse o pessoal. Eu disse que isso já ocorreu certa feita comigo, entende? E eu com educação, né? Mas naquela época que o senhor só tinha 15 segundos, o pessoal tinha coragem de apartear ainda por cima. Foi, aliás, numa palestra que fiz em São Paulo, dentro de um anfiteatro que estava sendo, naquela ocasião, alugado por mim, onde deveriam estar só pessoas do PRONA, que aceitavam nossas teses. E estava um rapaz, inclusive um rapaz preparado, sem nenhum favor. Mas o modo, como ele falou, é que me incomodou. Quer dizer, e que me parece ser um modo, assim, não quero dizer que isso é generalizado, mas comum, pelo menos.